Feng Shui é um conceito milenar, é uma arte de 5 mil anos que traz toda a sabedoria dos povos chineses em relação ao que o seu ambiente diz sobre você, nada mais que isso. E a partir disso ele modifica o ambiente para modificar a sua energia, para modificar os seus hábitos. E modificando os seus hábitos em relação a esse ambiente, seja esse ambiente da sua casa, do seu trabalho, você começa a fazer com que as coisas fluam mais fácil. Você começa a fazer com que você tenha ganho de saúde, de prosperidade, melhora nos seus relacionamentos, por exemplo. Eu sou especialista em medicina tradicional chinesa há 21 anos. E desde então eu entendo que muitos dos meus pacientes apresentam dores totalmente correlacionadas ao modo de vida deles, ao modo com que eles dormem, ao modo com que eles se expõem, por exemplo, a determinada energia climática. E o Feng Shui pode ajudar a modificar isso. Ele pode, por exemplo, ajudar você a ser uma pessoa mais organizada. Organização traz prosperidade. Organização e disciplina trazem abundância. Limpeza traz saúde. Hábitos que você nem percebe, que já estão intrínsecos em você e que são mostrados na sua casa, podem ser modificados pela aplicação do Feng Shui. Eu uno um pouquinho de cada técnica, um pouquinho de cada escola do Feng Shui para trazer de forma fácil, didática, um caminho onde você vai entender essa arte milenar e vai conseguir, certamente, prosperar e ter muito mais harmonia na sua vida. Clica aqui e vem saber mais!